Olá a todos, o meu nome é Inês e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu decidi trazer um vídeo em que vos mostro o que é que eu consegui comprar com 20€ no AliExpress. A ideia deste vídeo surgiu porque eu andava à procura de uma mala há imenso tempo e era uma mala específica e eu não a encontrava em lado nenhum e quando finalmente a consegui encontrar ela custava 20€. E eu não estava preparada para pagar 20€ numa mala que eu consegui encontrar no AliExpress por muito mais barato, então foi isso que eu fiz, eu decidi encomendar por lá, eu não sabia se ia chegar bem, se ia ser muito mais pequena. E eu vou-vos mostrar o que é que eu comprei porque não foi só a mala, eu também comprei uma peça de roupa e alguns acessórios, por isso vamos lá começar. Para quem não sabe como é que funciona o AliExpress, ele está dividido por vários vendedores e cada vendedor vende um determinado tipo de artigo e eu decidi comprar todos os meus acessórios pelo mesmo vendedor e acabou por ser muito melhor porque chegaram todos juntos e chegaram super rápido, o que foi algo que eu não estava nada à espera, eles chegaram em 3 semanas, o que foi perfeito. A primeira coisa que eu decidi comprar foi ganchos porque eu adoro ganchos, para quem não sabe eu tenho assim um ganchozinho com umas perlas e amo aquele gancho. E eu recuso-me a estar a gastar 6€ ou 8€, porque eu já ouvia 8€, um pack de ganchos numa loja como por exemplo o Pool ou a Bershka ou a Stradivarius, que também tem bastantes, quando eu vou ao AliExpress e consigo encontrar por muito mais barato. Este aqui foi 2€, penso eu, estão ótimos, estão em perfeitas condições e para o efeito que é o objetivo de dar, estão perfeitos e eu gostei mesmo bastante deles. Eles dizem aqui Shain, que Shain é uma loja online para quem não o conhece e eu fiquei um bocado confusa porque supostamente isto é do AliExpress, but I don't know, diz Shain se é de lá ou não, não sei, mas os ganchos estão em perfeitas condições e eu gostei mesmo imenso deles. Eu já andava à procura de uns colares assim um bocadinho maiores para usar com uma cola alta e eu gostei imenso destes aqui. Eles são do mesmo vendedor que os ganchos e ele diz aqui Fashion Jewelry, Jewelry? Fashion Jewelry? I don't know. Mas acho que é mesmo bastante bonito, estão assim tipo um género de uma moeda, são dourados porque eu só consigo usar dourados e eu gosto mesmo bastante deles, acho que até mesmo aqui neste outfit ficavam bastante giros. Eu ainda não vi, foi o tamanho do colar porque eu ainda não tirei de pacote porque eu vos queria mostrar como é que eles vieram, porque eles vieram, literalmente. E vamos ver como é que ele fica, se vai ficar muito curto ou não, mas eu acho que vai ficar num bom também. O próximo artigo que eu vos vou mostrar foi o que eu achei que valeu mais a pena, que foi estes brinques aqui. Eu andava à procura de uns brinques de pérolas há algum tempo e quando eu vi este conjuntinho achei mesmo fofo, amei. E até mesmo os próprios brinques para pôr num segundo fur acho que são mesmo bastante giros e clássicos. Um é uma pérolas, outro é tipo assim o género de umas cordas enroladas e outro é assim uns bralhantes. Por isso é algo bastante simples, que fica sempre bem no segundo furo e até mesmo as próprias argolas, que era algo que eu não comprei pelas argolas, acho que também ficam bastante bonitas e é algo diferente que eu não costumo usar. Foi menos de 2€, isso eu tenho a certeza, por isso. Pelo preço, ótimo. A próxima peça que eu comprei foi uma camisola que veio assim neste pacote a dizer Chic Collection. I don't know, e ele vem embolhado em pó, decidi manter isto assim para vocês conseguirem ver como é que isto vem. Eu já experimentei a camisola, ela é assim neste cremezinho, eu comprei-a na cor creme, mas sinceramente ela é mais parecida com um branco do que outra coisa, o que é ótimo porque eu tinha comprado uma camisola creme antes dela chegar e quando eu vi que ela era mais virada para o branco fiquei feliz porque eu não precisava de mais outra camisola creme, estão a entender? Então eu gostei mesmo imenso dela. A qualidade é ótima, eu não sei porquê, o material é mesmo suave, eu não estava à espera disso, eu achava que poderia ser porque esta foi mesmo aquela peça do ou pode ficar muito bem ou pode ficar super mal, até porque ela é one size. Ou seja, eu não sabia se ia funcionar comigo, se me ia ficar super apertada, se me ia ficar bem. E ela é uma camisola de cola alta, simples, que custou 6€ e pouco, o que foi um ótimo preço, tendo em consideração que a qualidade é bastante boa e ela é super macia, algo que eu não estava nada à espera, por isso até aconselho, como vocês podem ver nos try-ons, ela fica bastante bem. E claro, tendo em consideração que isto numa loja de cá seria por volta dos 12€ ou dos... acho que sim, acho que agora as lojas estão a vender isto por 12€. Eu ainda tentei ver se consegui encontrar uma ainda mais barata, mas o máximo que eu consegui encontrar foi mesmo 6€. E olhem que eu tive imenso tempo à procura, porque eu não sou daquelas pessoas que se é para encontrar um achado, é para encontrar um achado. E eu fui até ao final, por isso eu gostei mesmo e com a qualidade que é, acho que foi uma ótima compra. Por fim, a mala que eu vos falei no início é esta mala aqui, que quem me conhece percebe logo que isto é totalmente a minha cara. Eu adoro este estilo assim só de shoulder e eu já andava a ver uma parecida na mango, que eu até vou deixar aqui a imagem, que como vocês podem ver é super parecida. A cor desta aqui é um bocadinho mais escura, mas sinceramente não me faz diferença nenhuma. É assim, ela está intitulada como 13 e pouco, mas quando fica com os portos fica por volta dos 7€. Sim, acho que ela me custou por volta dos 7€ e é uma grande diferença o preço. Por isso eu acho que vale muito mais a pena estar a comprar uma mala destas, até porque ela tem bastantes partes. Ela tem aqui um bolsinho da frente que não tem fecho e tem ainda outro bolso com fecho, o que eu achei ótimo. Até a minha avó gostou porque a minha avó viu a mala porque eu fui aos Correios e depois fui aos meus avós e a minha avó adorou a mala. E acho que vale mesmo bastante a pena estar a comprar esta do AliExpress, tendo em consideração que a outra é 20€ e provavelmente foram feitas exatamente no mesmo sítio. E claro que a única coisa má é que tenho que esperar e não tenho de forma imediata. Claro que o fecho é um bocadinho mais preso. Aqui foi rápido, mas aqui prende um bocadinho. Mas nada de especial. Eu estou completamente apaixonada e eu até pensei em comprar outra cor, mas não vou fazer isso porque não vale a pena. Porque esta mala chega-me perfeitamente, até porque eu não a uso para a faculdade e é agora a situação atual da minha vida. Por isso, esta mala chega-me e é mesmo linda de morrer só neste look. Bem, estão a entender o que eu estou a dizer? É mesmo linda de morrer e eu estou mesmo muito satisfeita com este haul que acho que todas as coisas que chegaram foram ótimas. Eu não tive nenhuma desilusão, como algumas vezes se pode ter no AliExpress, mas eu não tive nenhuma desilusão. E acho que todas as coisas que eu comprei valeram-me imensa pena. E se vocês quiserem comprar, estão aqui em baixo os links, porque eu aconselho. Sinceramente, eu aconselho. E pronto, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, ponham um gosto lá em baixo e subscrevam. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para estarem sempre a par de quando eu ponho vídeos. Normalmente é sempre aos domingos. Às vezes posso falhar. I'm sorry. Mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E vemos no próximo vídeo. Adeus! 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 Adeus!